E aí Bloqueado segurança ativa Morrer perigo em movimento perigo acionado gatilho Vai caramba Oi Boa Eita Caramba, volta tudo Não vai dar tempo não Falma Ae O que vocês acham dessa linha? Eu não posso esperar nenhum Hacking food Opa Calma Vai O que? O que? Atinge alguma coisa ali só não sei o que foi Ai caramba O que? 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 Caramba Por aí, filhão Caçou na água, filho Porque não é pra quebrar Sem coisa Não, calma aí Tá bom Calma Pega aqui Não Não, tem que ser lá de cima Aí, foi assim Ué Na verdade, tem que pegar aqui Não, ele eu pego de baixo Deixa eu ver isso aqui Ah, não entendi ali Como que eu vou mudar Aquele, esse daqui Calma Assim Hum Certo Vamos ver Já vai, aí Acho que eu quero vomitar, velho Opa Opa Onde que eu tô? Ah, achei Caramba De novo Eu morri porque eu tava pegando mosca Ai Pega Usou 200 habilidades de sapo Mais uma conquista Opa Tá Tá O que que fez isso? Não sei Caramba É Mas eu virei antes Vai ficar todo mundo na água aí agora Não sei Mas eu virei antes Mas eu virei antes Mas eu virei antes Mas eu virei antes Caramba 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 Não pegou Alma Oh, se eu passar pra lá Opa O cara não pegou, não deu tempo Filho da mãe Nossa Caramba, velho Eita Caramba, outro bicho chato Morri Ah não Tá chato Caramba Caramba Caramba! Oh, shit! Puxa aqui é bom levar isso pra cima Voltando ao... você sabe... o que estamos fazendo de novo? Eu vou puxar. A luta é mais difícil do que eu me lembro. Oh, eu me engoli. Vamos ver. Até que foi fácil. Caraca, o primeiro dessa área? Nossa, eu já passei por dois, velho. Ah, filho da mãe. Caramba, acertou, velho. Eu vou... Ah! Vua... Ai caramba Você é louco? Ele levou um choque aqui Tira um HP danado Você é louco? Você é louco? Você é louco? Vamos lá. Eita Rapaz Ah, eu ia trocar de personagem, velho Ah, eu ia trocar de personagem Thamui Eita, sai daí, filho Sai, 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 pega eita aqui Toma Tá batendo ninguém Tá batendo ninguém Tocou na boca Opa Vai 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 e aí 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 o papo e aqui merda e aí e aí e aí caramba e aí e aí e aí e aí Opa! Opa! Acabou com 200 inimigos usando ataques metamorfos. Caramba, eu tenho que esquecer esse inimigo aí da tela. Caramba! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau.